Meu amigo e minha amiga do Histórias do Cinema e da TV, eu sou o Régis Tadeu e eu estarei no próximo sábado em Santos dentro do evento Caminhos do Rock, onde eu vou falar a respeito de histórias e verdades dos bastidores da música e me pediram para elencar cinco filmes essenciais para quem gosta de rock. Primeiro é a história do rock'n'roll, que é uma série dividida em cinco DVDs que traz tudo o que você tem que saber desde o início do rock, claro, até a chegada da MTV. Depois o outro é o Último Concerto de Rock, que é um filme dirigido pelo Martin Scorsese, que traz o último show da The Band, que é a banda que acompanhava o Bob Dylan, um filme cheio de convidados especialistas. Depois tem o Sound City, que é um filme dirigido pelo David Grohl, que traz a história de um dos mais lendários estúdios do planeta, onde foram gravados discos absolutamente antológicos. Tem também o Ray, que para mim é a melhor cinebiografia de um artista, no caso o Ray Charles. E para terminar, Rocket Man, que também é uma cinebiografia muito divertida e honesta a respeito do Elton John, tá bom? Então, essas são as minhas cinco dicas e eu espero você lá no Caminhos do Rock em Santos, tá bom? Um abraço e saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos.